Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou a Suelen e esse é o canal Renda Real. Se você for novo aqui, já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo. Gente, o vídeo de hoje eu trouxe para vocês algumas perguntas frequentes que os inscritos e outras pessoas dos grupos vêm me fazendo em relação à plataforma HRS. Se você ainda não viu o vídeo sobre isso, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. Tudo sobre o HRS, é um vídeo completo onde eu mostro tudo por dentro da plataforma, tá? E devido a essas perguntas que eu venho recebendo, eu trouxe um vídeo para esclarecer para vocês. E eu vou ler essas perguntas e ir respondendo para vocês para tirar essas dúvidas de alguns detalhes específicos dentro da plataforma. A primeira pergunta é o seguinte, a pessoa falou assim, ó. Quando aparece a mensagem, não há hits disponíveis. Pode ser que todos os hits estejam alugados. O que seria? Gente, essa mensagem acontece quando, exemplo, pode ser que você entrou na tarefa, naquele determinado momento que você entrou, aquela tarefa não está disponível para você. Por que? Por que isso acontece? Quando eles colocam a tarefa, exemplo, se eles colocam a tarefa às duas horas da tarde. Lembrando que nós não sabemos os horários de cada tarefa. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eles colocam uma tarefa às duas horas da tarde e uma certa quantidade de pessoas entra nesse horário. E você pega para entrar na tarefa lá pelas oito horas da noite. Pode ser que vai dar alugado para você. Por que? Esses hits, essas pessoas que entraram às duas horas da tarde, elas entrou, ou seja, uma certa cota dessa tarefa já ficou alugada para elas. Então, por isso que acontece de você tentar entrar um outro horário e aparecer não há hits, podem ser que esses hits já estejam alugados. Então, isso acontece. Nem sempre é com todos os hits que acontece isso. Geralmente são hits específicos, hits muito disputados. Aí dá essa mensagem. Mas, isso não significa que você nunca vai conseguir fazer esse hit. Quando eles repõem esses hits, pode ser que abrem para você fazer. Entendeu? Então, ou em um outro determinado momento, você vai conseguir entrar na tarefa e fazer. A pessoa perguntou, quando eu estiver na tarefa, como eu faço para sair? Eu vou deixar uma imagem mostrando aqui para vocês onde é a setinha que você vai sair da tarefa. Você está dentro da tarefa. No canto superior direito tem uma setinha cinza apontando para cima. É lá que você clica para você voltar para o Marketplace e ter acesso a todas as tarefas. Mas eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Próxima pergunta. Sou obrigada a fazer os treinamentos? Sim, gente. Tem que fazer os treinamentos. Os treinamentos, como eu falo lá naquele outro vídeo, tudo sobre o HRS. Lá eu mostro que os treinamentos é aquela opçãozinha que está em azul para o N. Geralmente tem hits que são 20 treinamentos, 15, 10 treinamentos. Você tem que fazer esses treinamentos para eles zerar e abrir a qualificação para você. Então, quando você faz o treinamento, terminou ele, eles abrem a qualificação. Você faz a qualificação, que geralmente são 3 chances de 10 hits ou 15 hits. Feito o treinamento, fica a start para você começar a trabalhar naquela tarefa e ganhar por página. Então, o treinamento e a qualificação é obrigado a fazer. Próxima pergunta. Eu recebo pelos hits de treinamento e qualificação? Não. Os hits de treinamento e qualificação, eles não pagam. Eles pagam somente a partir do momento que a sua tarefa está a start. E esse treinamento é necessário você fazer, porque é para você mesmo entender a tarefa. Então, eles não vão dar o trabalho para você fazer, sendo que você nunca teve contato, você não sabe como é. Então, por isso, eles disponibilizam a diretriz, eles disponibilizam esse treinamento e a qualificação. Então, tem que fazer a qualificação, que é uma forma de você aprender a tarefa. Próxima pergunta. Posso sair da tarefa quando eu quiser? Sim, você pode sair da tarefa quando você quiser. Lembrando que você sai na setinha, da forma que eu expliquei anteriormente. Porém, pode acontecer de você sair da tarefa e se for uma tarefa disputada, uma tarefa concorrida, quando você voltar depois de uma hora, uma hora e meia, pode ser que essa tarefa não esteja mais disponível para você. Então, isso pode acontecer dela assumir da plataforma. Próxima pergunta. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, quando você está fazendo a tarefa, se você se distrai um pouco ou se você está ali procurando as respostas, fazendo pesquisas, a sua página lá em cima aparece uma mensagem em vermelho, lá bem lá em cima, perto do seu ID, no topo da tarefa. Lá em cima aparece uma mensagem dizendo que expirou a sua página. Nesse caso, o que você pode fazer? Não tem como você tentar enviar a sua resposta. A pessoa falou para mim que ela ficou clicando para enviar a resposta e a página estava travada. Então, nesse caso, não adianta tentar enviar porque não vai enviar. Você tem que recarregar a página lá em cima, naquele ícone do computador mesmo, ou no seu teclado. Usando a tecla F5, você clica e ela vai atualizar a página. A página, geralmente, repete o mesmo hit, aquela página que você já estava fazendo, ou vai pular para uma nova tarefa, né, daquele hit. Próxima pergunta. Fiz metade da qualificação e parei. Eu perco o que eu já fiz? Não. Se você fez a qualificação, exemplo, é uma qualificação de 10 páginas. Você fez 5 e precisou parar, você precisou sair. Você não perde. Quando você voltar, você vai fazer mais 5 e vai aparecer lá a mensagem. Se você passou ou se você não passou. Quando você está fazendo uma qualificação, quando você passa, aparece lá em cima no topo da página. Sucesso, você passou. Uma mensagem em verde. Quando isso acontece, significa, obviamente, que você passou na tarefa. Você clica em OK, volta para o Marketplace e lá já vai estar a start para você começar a trabalhar naquela tarefa. Quando você não passou, acontece de aparecer file de falha, você não passou nessa qualificação, algo assim. E também acontece de quando você passar, não aparece sucesso, você passou. Só aparece assim, você quer continuar julgando, o seu status de qualificação mudou. Quer continuar julgando, sim ou não. Isso também significa que você passou. Aí, se você quiser continuar trabalhando naquele exato momento, você clica em sim. Se você não quiser, você clica em não e volta em outro momento. Próxima pergunta. Fiz a tarefa, mas não atualizou o meu saldo. Gente, às vezes a pessoa está fazendo a tarefa e ela já vai lá e quer ver o saldo no mesmo minuto seguinte, em 2 minutos, 3 minutos. E não, às vezes acontece, na maioria das vezes, a tarefa atualiza com 15 minutos, 20 minutos. Então, vai trabalhando, deixa passar um tempo, depois você vai lá e atualiza para ver seu spam e para ver o saldo que você já ganhou. Tem também aquela dica que eu deixei no outro vídeo de o HRS, que eu falo para você copiar lá em cima a URL do site e abrir uma nova janela para você ficar com uma janela para acompanhar o seu spam e o seu saldo e a janela de trabalho. Então, você pode estar fazendo isso, deixa passar 20 minutos, vai lá e olha quanto contabilizou. Então, nem sempre vai atualizar super rápido. Então, a pessoa ficou com dúvida, achou que ela estava fazendo a tarefa e não estavam pagando ela. Mas é isso que eu falei, demora um pouquinho. Próxima pergunta. Ela falou que se ela já fez a qualificação, se ela tem que fazer novamente a qualificação todas as vezes que for fazer a tarefa. Não. Uma vez que já fez a qualificação, já está feito. Se você voltar daqui uma semana para fazer a tarefa e essa tarefa estiver lá disponível, você não precisa fazer novamente a qualificação, já está feito. O que pode acontecer, que é uma exceção rara, é assim, exemplo. Vamos supor que eles modificam alguma coisa na diretriz, alguma coisinha que eles mudarem naquela tarefa, pode acontecer deles colocarem para você se qualificar novamente. Por que que isso acontece? Às vezes, uma regrinha, algum detalhezinho que eles mudaram naquela tarefa, na diretriz da tarefa, eles colocam para a gente se qualificar novamente. Então, o que que eu faço? Eu, sempre que eu faço uma qualificação, eu anoto. Porque tem hits que quando você está fazendo a qualificação, ele aparece. Você acertou, você errou. Então, eu vou anotando o que eu dei de resposta e se eu acertei, eu errei. Então, você pode fazer isso também, porque se acontecer isso, de eles atualizarem algo e você voltar para a qualificação, você tem as respostas no seu caderno. Então, é sempre bom você anotar para você sempre ter as suas qualificações ali guardadinhas, tá? Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Se de alguma forma eu ajudei vocês, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal. Falta pouquinho para eu bater mil inscritos. Sou muito grata a vocês. Sou muito grata a Deus também. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deixe seu like. E se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo vocês. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.